Minha dúvida é sobre Mateus 16, 24. Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, como a temática é justamente a cruz de Cristo, gostaria de saber, se possível, de forma prática, o que seria tomar sobre si a sua cruz e seguir. É isso. Então, o verso de Mateus 16, 24, diz que se alguém quiser vir após mim, deixe-me após o seu cruz e siga-me. Então, praticamente speaking, o que significa que isso significa, que se após a sua cruz e siga-me? Se estamos no tema. Sim. No, é bom. Eu acho que todos temos uma parte de sofrimento, cada um de nós. Eu acho que cada um de nós temos uma porção de sofrimento. É interessante que a Bíblia jamais nos fala que deveríamos levar a cruz de Jesus. Porque quem de nós poderia padecer da maneira que ele padeceu? Isso foi algo para ele só. Mas cada um de nós temos a nossa própria, nossos próprios sofrimentos que Deus nos deu para levar. E se não somos preparados para levar aquele cruz, não poderíamos ser o seu discípulo.